Ah, Kiki? Sim, Lully? Se eu fizer do meu jeito e usarmos morangos, você vai ficar triste. E se você fizer do seu jeito e usarmos limas, eu vou ficar triste. Ai, Lully, isso não é nada bem facinho e rapidinho. Não é. Mas talvez a gente possa achar um ingrediente diferente. Um compromisso! Um compromisso? Que tipo de fruta é essa? Um compromisso não é uma fruta. É um jeito de resolver problemas. Compromisso significa que não faremos do nosso jeito, mas de um jeito novo que deixe nós duas felizes. Ah, então qual ingrediente nós usaremos? Eu não sei, mas estou feliz que não estamos mais discutindo. Eu também. As coisas estão indo bem. Ali! Olha, laranjas bem ali. Eu gosto de laranjas. E você? Eu também gosto de laranjas. Brilhante! Achamos o nosso compromisso. Vamos só te taratê!